Música Olá! Cuidar de bichos de estimação dá um trabalho danado. É comida veterinária e ainda tem que dar atenção e carinho pro bichinho. Agora imagina ter que cuidar de 3 mil animais, de mais de 250 espécies, muitos até de outros continentes. Pois é, esse é o trabalho dos tratadores de animais do Jardim Zoológico de Belo Horizonte, que eu particularmente acho que deve ser muito bacana. Na geração de hoje a gente vai falar um pouco da rotina de quem trabalha com esses bichos. O nosso bate-papo de hoje é com o Daniel Almeida Rocha, que é biólogo, trabalha no aquário. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. E também com o Paulo Ferreira da Cruz, que tem 35 anos de trabalho no Zoológico de Belo Horizonte. Então, uma vida, né? Porque hoje está fazendo a preparação de alimentos e dos animais, né? Sejam bem-vindos à geração. Aqui também com a gente estão os alunos da Escola Estadual Cândida Cabral, que fica no bairro João Pinheiro. Obrigada pela presença, gente. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre os nossos convidados. Música 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 Gente, como é que vocês foram, vocês chegaram até o zoológico? O Paulo tem uma história bem interessante, né? Sim, eu sou de família de tratadores, né? Então, o meu pai foi tratador na fundação, trabalhou 35 anos, eu tive irmã, eu tenho esposa. Todos tratadores? Todos tratadores. A sua esposa faz o quê? Tratador de aves. De aves? Olha só. Nós nos conhecemos lá e estamos lá trabalhando junto até hoje. E você conta que nasceu no zoológico? Literalmente? Literalmente, porque na época existiam alguns tratadores, os mais antigos, né? Que moravam no zoológico. Ah, tá. Então, eu sou filho de um desses tratadores. Você foi criado no meio dos bichos? Criado no zoológico. Que legal, né, gente? Criado, mesmo brincando, de pique, esconde, tudo no zoológico. É, e sempre muito próximo aos animais. Sempre muito próximo. Aí aprendeu, assim, foi uma coisa nata. Você cresceu já aprendendo a ser tratador. Trabalhei, é... Meu pai trabalhava, então a gente brincava no meio dos bichos. E onde eu trabalho hoje, que é na sessão de nutrição, tem... Meu pai tem foto minha com dois anos de idade, eu tenho com a minha filha com dois, e ela tem com o filho dela com dois. Então, assim, é sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Eles também trabalham no zoológico? Trabalham uma filha e esposa. Olha, que legal, gente. E você, Daniel, é biólogo, né? Sou biólogo. E como é que é? Como é que um biólogo consegue entrar no zoológico? Como é que é esse processo? Olha, eu entrei através de concurso, né? Fiz o concurso, mas não como biólogo, porque eu entrei no zoológico junto com a faculdade. Então, eu fui me graduando à medida que eu fui aprendendo a lidar com os bichos, né? Você começou primeiro sendo tratador? Os dois juntos. Exatamente juntos. Mas isso foi sempre de um sonho de trabalhar com os animais? Como é que veio? É, eu sempre tive o sonho de trabalhar com o meio natural, né? Então, animais, plantas, porque um não vive sem o outro, né? E surgiu a oportunidade, eu estava estudando na época, surgiu a oportunidade do concurso. Aí eu fiz, passei, e aí como eu passei, aí eu passei junto também com a faculdade, e aí fui conciliando prática e teoria, né? E já está há seis anos lá. Seis anos. Muito legal, né, gente? Eu fico pensando, isso deve ser bom demais lidar com o bicho. É isso mesmo? Essa impressão que a gente tem, que a profissão é muito gostosa? O que você acha? Ah, eu acho muito, muito gostosa e muito interessante, né? A gente costuma dizer que os animais são muito sinceros, né? Eles não têm esse, ah, não sei, fazendo hora com a gente, não é, é sim ou não. Ou gosta ou não gosta? Ou gosta ou não gosta. E você aprende a lidar com isso. E você, Paulinho, como é que você vê isso? Você acha que os animais também, você os tem como amigos, assim? Tem como amigos, né? Você mantém a distância, é lógico, né? Porque quem está de fora acha, assim, que animal, você fica brincando com ele, carregando o filhote. Essa é a impressão que a gente tem. Não. No nosso caso, a gente tem que criar o animal para que se algum dia precisar ele para um habitat natural dele, ele possa ir. Então, não podemos humanizar o bicho. Então, a gente tem, trata com o maior carinho, com alimentação adequada, né? Mas... Não é bicho de estimação? Não, não é bicho de estimação. Então, a gente não põe no colo. A gente fica com vontade, não fica? E talvez, se a mãe rejeitar um filhote, alguma coisa nesse sentido, o tratador vai tomar conta dele. Ele vai cuidar, ele vai dar mamadeira. Já teve casos disso? Já, muitos casos. Isso sempre tem. E quem mexe com o zoológico do tamanho do nosso, está sujeito a isso sempre, né? Então, assim, pode ser que amanhã nasça um filhote de bicho e tem que ser cuidado por um ser humano. Daniel. Oi. Posso fazer uma pergunta para você. Com vontade. Como você percebeu que era essa a profissão que você queria exercer? Então, que nem quando eu falei que surgiu a oportunidade, né? E aí foi interessante porque eu sempre tive, por exemplo, bicho de estimação, que é cachorro e tal, passarinho. E estava na fase de eu começar a ter que ganhar meu dinheiro, né? Então, não é que eu percebi que eu gostaria dessa profissão. Eu aproveitei uma oportunidade com aquilo que eu gostava de fazer no meu dia a dia, que era cuidar de bicho, mexer com planta e tal. E aí surgiu a oportunidade para eu ser tratador. Eu estava até lendo sobre isso, sobre ser tratador. Diz que uma das principais características que ele tem que ter é gostar de animal. Porque, às vezes, a pessoa acha que o tratador é só uma função. Não é uma função mecânica, né? Não é isso, Paulinho. Você tem que gostar também do bicho, né? Porque quando um tratador vai trabalhar no hospital, por exemplo, ele vai cuidar de bicho doente. Então, você cuidar de um bicho sadio, que corre, pula, é uma coisa. Agora, você cuidar de um bicho que tem que dar banho, aí tem que ser pessoas que gostam. E tem que observar também, né? Não basta levar comida e água, né, Daniel? Não mesmo. O mais importante é a observação do que ele precisa. Se ele está amuado, se ele está com alguma ferida, alguma coisa, não é isso? Exatamente. E aí, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com peixe, é um pouquinho mais difícil ainda. Porque os peixes não ficam amuados, igual um cachorro, um passarinho. Aparentemente, ele não fica. Não, ele pode morrer de repente. Então, a gente tem que, literalmente, prevenir. Você entra dentro do aquário? Como é que é? Sim, sim. Os aquários lá na fundação, eles são muito grandes, né? E aí, para ter essa manutenção dele, a limpeza, para manter um visual bacana para a exposição, a gente tem que entrar, limpar, limpar os vidros, o fundo, que acumula alguma sujeira. Tem que fazer curso de mergulho, sabe? Sim, sim. A gente mergulha com cilindro de oxigênio, né? Às vezes passa horas debaixo d'água. Tem um tanque lá muito grande que eu fico três horas debaixo d'água. Agora, Paulinho, antes da gente começar a conversar aqui, até o Daniel estava brincando que você é o chefe de cozinha dos animais. Sou meio chefe de cozinha mesmo, sabe? E como é que é? Tem que saber o que cada um gosta? Todo bicho que tem no zoológico qualquer, de um passarinho até o elefante, ele tem uma dieta. Alguns têm uma dieta especial, alguns pré-engorda, alguns tão gordos. A gente tem que saber as quantidades exatas e o tamanho que pica a comida. Você não pica a comida com um canário e tem um elefante. Então, nós temos bicho que come quatro vias por dia, nós temos bicho que come cinco, temos bicho que come uma vez por semana. Qual que mais come? Os primatas. Hoje, quem mais come mais vezes ao dia é o gorila e o chimpanzé. Eles comem quatro vias por dia. Tem café da manhã, tem almoço. E de quantidade, assim? Gorila. Primatas é o gorila. Em volume total, o elefante. O elefante come quanto? Porque o elefante, ele come a ração, que é uma coisa balanceada, né? É uma quantidade menor, como em torno de 20 quilos por dia, mais ou menos, um elefante. E come, entre os três elefantes, são 600 quilos de capim. Então, assim, em volume é o elefante. É o elefante, né? É o elefante. Gente, vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com outras perguntas. Tem muita coisa para a gente perguntar, né? O Geração volta já já.